Aleluia, que é sangue precioso e que este precioso sangue derramado na cruz do Calvário para nossa redenção, cubra sua vida nesta hora, seja bem-vindo, entramos no 19º dia de Nissan ainda dentro de Paisázimos e vamos hoje trazer um ensino de como você pode aplicar o sangue na sua vida qual é o significado do sangue, temos ministrado sobre vários ângulos como o derramamento de sangue, os vários derramamentos de sangue e nós colocamos para você sete confissões sobre o que o sangue faz por nós mas hoje nós queremos ampliar para que você entenda o que significam essas confissões vamos aprofundar e colocar na sua mão uma ferramenta que vai ajudá-lo todos os dias da sua vida se você entender o significado e o poder que existe na confissão no declarar o que o sangue de Cristo representa você vai usufruir de bênçãos sem igual queremos começar hoje, voltando a Êxodo capítulo 2 quando a primeira Páscoa foi instituída e o Cordeiro Pascal foi imolado em Êxodo capítulo 12, versículos 21 a 23 então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse-lhes ide, escolhei os cordeiros segundo as vossas famílias e sacrificai a Páscoa pegareis um ramo de sopro e o embebereis no sangue que estiver na bacia e marcareis com ela a viga da porta e as duas colunas laterais mas nenhum de vós sairá da porta de casa até o amanhecer porque Yavé passará para ferir de morte os egípcios leia por favor o que está em vermelho quando vir o sangue na viga da porta e nos batentes seguirá adiante e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir tudo isto aqui era um tipo do que havia de acontecer com o Cordeiro de Deus rapidinho passando pela história deveriam selecionar um Cordeiro para cada família diga, família Deus é um Deus família o Cordeiro é imolado pela família quando Deus fez a promessa a Abraão para sair da sua terra e dar início a uma aliança de sangue ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra depois no capítulo 22 de Gênesis quando vem a prova da aliança e ele oferece Isaac Deus diz, por quanto fizeste isto deveras te abençoarei e termina dizendo e na tua semente na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra é uma referência a Cristo Paulo se refere a isso em Gálatas 3 dizendo que a promessa foi feita ao seu descendente não falando no plural mas no singular e diz Paulo que é Cristo estamos todos em família e nesta hora comece a assimilar que o Cordeiro foi morto para redimir toda a família quando Paulo é açoitado quando ele é lançado na prisão em Filipos e o anjo do Senhor vem e vê o terremoto e as prisões se abrem e o carcereiro pergunta o que é que deve fazer Paulo diz crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa então você vai aprender a aplicar o sangue do Cordeiro para você para a sua família para a sua cidade para a sua nação um Cordeiro o Cordeiro deveria ser imolado e aspergir o sangue esse Cordeiro imolado nos fala de que na imagem que você está vendo está lá o Cordeiro e lá acima o retrato de Cristo na realidade é exatamente no mundo espiritual aquele era um sinal de que um dia o Cordeiro de Deus seria imolado para libertar a você e a mim do juízo da morte da condenação mas existe uma ordem não promessa a terra da liberdade a meia noite o anjo passa por todo Egito e vai matando todos os primogênitos e chega a casa de Paraó o herdeiro do trono como Deus havia dito o próprio primogênito de Paraó morre e imediatamente depois dessa décima praga Faraó dobra-se porque não pode mais suportar ele perde o próprio filho e então ele vai atender o pedido deixa meu povo ir Satanás é um símbolo de Satanás que quer impedir que o povo de Deus vá rumo à liberdade e ao lugar do sacrifício e conforme Deus falou para Abraão lá em Gênesis capítulo 15 quando está cortando a aliança e Abraão é colocado a dormir densas trevas o envolvem e Deus diz que a tua descendência será escrava por 400 anos mas sairá com grandes riquezas 430 anos depois o povo está saindo e vai pedindo aos egípcios joias tudo na vida e saqueia os egípcios porque os egípcios pensam todos vamos morrer vai embora leva ouro leva prata leva tudo saíram com grandes riquezas eles partem Moisés vai à frente do povo e de repente esse povo chega diante do mar e ele pensa e agora e ele clama a Deus mas Deus diz porque clamas a mim diz aos filhos de Israel que marcham porque se Deus diz vai em frente você não olha para o obstáculo você vai em frente as águas não se abrem se você não colocar o pé e ele então levanta a sua vara as águas do mar vermelho se abrem e o povo começa a passar a pé e chuto toda aquela multidão vai atravessando as águas se transformam em duas muralhas mas paraó endureceu de novo seu coração e resolveu perseguir o povo e corre atrás de repente o povo olha e vê que paraó vem com seus exércitos mas Moisés levanta novamente a vara de Deus esta vara de Moisés simboliza o nome de Jesus Cristo pelo poder deste nome águas se abrem aleluia e quando Moisés abre novamente o povo já atravessou as águas cobrem toda aquela região e eles são mortos aleluia e agora o povo ruma a terra da promessa e Deus vai com este povo por todo deserto por todo período de deserto durante o dia uma nuvem que eles traziam sombra durante a noite uma coluna de fogo agora queridos olhamos para o que aconteceu ali a carne foi comida para benefícios físicos diga isto a carne foi comida para benefícios físicos o sangue aplicado para a redenção o cordeiro imolado marcou o destino de Israel este é um tipo e hoje nós queremos fazer esta declaração também quando nós nos encontramos com o cordeiro ali o nosso destino é marcado e este povo depois que comeu a carne do cordeiro colocou o sinal do sangue protegido da morte liberto podemos dizer que em primeiro lugar eles foram redimidos do juízo e da morte eles saíram sarados porque quando lemos os salmos a palavra diz que na sua prisão clamaram a Iabé e ele os libertou e os curou que Deus enviou a sua palavra e os sarou do que lhes era mortal uma multidão de cerca de 3 milhões de pessoas vivendo na escravidão você não pode imaginar que não houvessem doentes mas eles foram sarados foram libertos saíram ricos saíram vitoriosos tudo porque por causa do cordeiro por causa do sangue remidor na redenção está incluída a vitória a cura a libertação a prosperidade uma vida abundante uma vida plena agora vamos trazer para nós a nova aliança em apocalipse capítulo 12 nós temos aqui o segredo da vitória nós estamos buscando neste período de Páscoa neste mês da redenção neste mês de milagres apropriar-nos das ferramentas que Deus nos dá para vencer a praga que domina a terra e não somente esta mas todas as pragas existentes todas as dificuldades todos os ataques porque Deus quer nos dar vitória hoje amanhã e depois ele quer que vivamos em vitória por isso é que Paulo diz graças a Deus que sempre sempre não é de vez em quando ele nos conduz em triunfo então leiamos todos apocalipse 12 11 eles portanto o venceram por causa do sangue do cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida note bem queridos existe uma guerra nos céus o texto está falando da guerra do tempo do anticristo existe os fiéis que não amam a própria vida mas estão dispostos a morrer por Cristo então queremos lhe dizer isto hoje não é só você dizer eu aplico o sangue do cordeiro é preciso que nos entreguemos a Deus naquele espírito de arrependimento que aqui tivemos por 5 ou 7 dias que eu me renda a Deus que eu esteja disposto a viver e a morrer por Ele não amaram a sua própria vida passe a passe com a morte mas mesmo passe a passe com a morte o que faziam proclamavam declaravam o que é que o sangue de Cristo fez a seu favor e o que nós vamos aprender aqui existe uma guerra nos céus há principados há demônios que lutam contra nós que se interpõem no segundo céu entre o primeiro céu e o terceiro céu de Deus Deus envia os seus anjos o autor dos hebreus diz que os anjos todos eles são enviados para trabalharem a favor dos que hão de herdar a salvação aleluia ao ministério dos anjos que nos servem que nos protegem mas aquela batalha que eles travam é a nosso favor mas fica aqui claro evidenciado que o que os fortalece são minhas orações minha declaração aqui ainda hoje recebemos um um testemunho que uma pastora nossa de Botucatu nos enviou que uma enfermeira compartilhou com ela ela terminou o plantão no hospital e ficou vindo aqui o culto de ontem e quando chegou lá uma das confissões o espírito disse para ela colocar bem alto e ela foi trocar a roupa e deixou bem alto e depois ela saiu pegou o carro ainda estava no culto e ela continuou e ela começa a ter a visão das luzes de Deus e depois ela pergunta por que senhor o que está acontecendo eu disse enquanto o meu povo está orando enquanto o meu povo está orando eu disse porque tu me pediste para levantar a voz exatamente para que a atmosfera seja carregada de que destas orações destas confissões que estamos fazendo na terra então quando eu verbalizo eu proclamo eu abro a boca eu carrego a atmosfera eu fortaleço os anjos que estão trabalhando a meu favor então queridos o que significa vencer a Satanás pelo sangue pelo sangue do cordeiro e a palavra do nosso testemunho o que significa por favor proclame o que está na tela nós vencemos a Satanás quando testificamos pessoalmente o que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus faz por nós em Hebreus capítulo 1 capítulo 2 verso 1 lemos pelo que santos irmãos participantes da vocação celestial considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão confissão confessar verbalizar Jesus declarou em Mateus 12 37 por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado então é importante o que verbalizamos confesse o que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus faz por você você determina seu destino pelas palavras da sua boca diga isso eu determino eu determino o meu destino pelas palavras da minha boca a nossa língua é muito pequenina mas ela governa tudo como o leme que é pequeno mas determina o curso da embarcação o navio pode ser um transatlântico mas o leme é pequenino assim também queridos por isso proclame o que está em amarelo nunca diga algo que você não quer que se materialize aleluia como transferir o sangue da bacia para a nossa vida muito simples abra a boca pela confissão dos lábios a confissão é o essopo a bacia com o sangue são os versículos nos quais nos é dito o que o sangue de Jesus fez por nós então como é que eu transfiro abrindo a boca e confessando essas confissões que mandamos para você mas hoje queremos ampliar para deixar nas suas mãos o modo como nós fazemos isto sua língua é uma chave que pode prender e soltar coisas em sua vida todos os dias a sua língua temos o poder de permitir e proibir que coisas aconteçam em nossas vidas essa autoridade nos foi dada pelo Senhor então declarações temos que aprender a fazer declarações confissões decretos seja lá o nome que você quiser usar o importante não é o que você chama é o que sai da sua boca seja declaração seja confissão seja decreto seja proclamação mas as declarações são o que o que falamos na atmosfera palavras não morrem palavras que você falou há dez anos continuam tão vivas hoje quanto há dez anos e é por isso que às vezes hoje estamos colhendo as consequências de palavras loucas que proferimos no passado de automaldições que proferimos sobre nós mas eu tenho uma boa notícia sua última confissão cancela a primeira e nós vamos aprender a cancelar as confissões negativas e trazer as confissões positivas profira confissões de fé diga fé é preciso que eu creia no que a palavra diz e ao tomar cada uma das confissões eu farei com fé Hebreus 11 versículo 1 declara lei ambos agora a pé traz nossas esperanças a realidade e se torna o fundamento necessário para adquirir as coisas pelas quais ansiamos é toda evidência necessária para provar o que ainda não é visto verso 3 a pé nos capacita a ver o que o universo foi criado e maravilhosamente coordenado pelo poder das palavras de Deus ele falou e o reino invisível deu a luz tudo o que é visto e é exatamente o que vamos fazer tomar as palavras de Deus proclamá-las no mundo espiritual e elas vão se materializar aqui na terra tudo o que se materializa aqui é primeiro gerado no mundo espiritual e as palavras de Deus são vivas conforme disse Jesus as palavras que eu vos falo são espírito e vida em Jó capítulo 22 verso 8 lemos também decretarás uma coisa e ela lhe será estabelecida e a luz brilhará sobre os seus caminhos em segunda aos coríntios os versos 1 19 e 20 na versão a paixão pois todas as promessas de Deus encontram nele o sim de realização aleluia repita pois todas as promessas de Deus encontram nele o sim da realização e quando o seu sim o sim de Deus e o nosso amém acendem a Deus trazemos glória aleluia Deus me envia uma promessa eu digo amém devolvo-a para Deus como a minha confissão de fé e isso traz glória a Deus e mudança em minha vida então queridos agora é sua hora de proclamar é a sua hora de confessar então traremos aqui as sete confissões que colocamos para você simplesmente declarar mas agora vamos nos aprofundar a primeira confissão a primeira confissão falando de redenção vamos pelo sangue de Jesus foi redimido do poder de Satanás redenção o que é redenção comprado de volta é um preço que é pago é devolver o que se perdeu Grins e Finodlin define redenção vamos ler esta definição redenção é o processo pelo qual o homem pecador é resgatado da prisão do pecado e entra no relacionamento com Deus por meio de sua graça e do pagamento feito na morte de Jesus onde que se baseia nossa confissão pelo sangue de Jesus fui redimido de toda maldição e o inimigo não tem poder sobre mim olha aqui o primeiro testemunho Efésios 1 7 nele temos a redenção o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue segundo a riqueza da sua graça e ainda em primeira de Pedro 1 18 e 19 sabendo que não foi com coisas perecíveis como prato ouro que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver recebida por tradição dos vossos pais mas fostes resgatados pelo precioso sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mancha o sangue de Jesus e esta é a base para você abrir a boca e confessar vamos lá pelo sangue de Jesus foi redimido do poder de Satanás e aí quando você pega uma confissão dessas e vai embora em adoração pai graças eu te dou glórias ao teu nome por este sangue remidor um preço foi pago eu tenho dono tu és o meu dono fui comprado fui redimido o inimigo não tem qualquer autoridade sobre a minha vida segunda confissão que demos para você foi sobre a purificação leia enquanto ando na luz o sangue de Jesus me purifica agora e continuamente de todo pecado pelo sangue de Jesus o que é a purificação? é manter ou restabelecer uma condição imaculada sem mancha e livre de tudo que suja adultera ou corrompe em sentido moral e espiritual o que é que encontramos na palavra para respaldar isto? 1 João 7 mas se andarmos na luz assim como ele está na luz temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo pecado o sangue passa e limpa toda imoralidade toda mancha moral toda mancha espiritual o salmista usa o termo purifica-me com e sopo e ficarei limpo lava-me e ficarei mais branco do que a neve e na nova aliança o sangue de Jesus é esse elemento purificador e branqueador então proclamemos enquanto ando na luz o sangue de Jesus me purifica agora e continuamente de todo pecado terceira confissão que lhe demos é sobre a justificação pelo sangue de Jesus eu sou justificado não culpado tornado justo como se nunca houvera pecado o que é a justificação é o direito legal de estar diante de Deus aleluia como direito legal porque Jesus levou o meu pecado e se tornou a minha justiça é aquela troca gloriosa amanhã falaremos disto as sete trocas do calvário aleluia mas podemos chegar diante de Deus e o que vai nos dizer a bíblia romano 5 9 assim agora justificados pelo sangue muito mais ainda seremos por ele salvos da ira então conscientes de que é promessa de Deus e em fé declaremos pelo sangue de Jesus eu sou justificado não culpado tornado justo como se nunca houvera pecado e é por isso que eu posso chegar diante de Deus como se nunca tivesse cometido culpa porque porque o sangue cobriu meu pecado e Deus olha para mim e vê a justiça de Cristo a quarta confissão é sobre a santificação pelo sangue de Jesus sou santificado separado do pecado apartado para Deus tornando-me santo com a santidade de Deus o que é santificação queridos em termos bem simples é tornar-se semelhante a Jesus aleluia é pelo poder do sangue o teólogo Wayne Gruden define santificação nestes termos vamos ler santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente vejamos o que diz a Bíblia sobre isso Hebreus 13 12 por isso para santificar o povo como por meio do seu sangue Jesus também sofreu fora da porta da cidade e ainda em Hebreus capítulo 12 verso 10 pois eles nos disciplinaram os nossos pais durante pouco tempo como bem lhes parecia mas Deus nos disciplina para o nosso bem para que sermos participantes da sua santidade aleluia aleluia pelo sangue de Jesus nós somos separados para Deus separados do mundo para o seu uso exclusivo aleluia por isso confessemos em fé pelo sangue de Jesus sou santificado separado do pecado apartado para Deus tornado santo com a santidade de Deus eu vou pular o cinco agora propositalmente porque vamos jogá-lo no fim estamos seguindo esta ordem do que demos para você e uma irmã lá em sorriso preparou isso para o Instagram então eu coloquei aqui aproveitei joguei dentro aqui dos meus slides mas você vai entender o porquê vamos jogar o quinto lá no fim enquanto estivermos ministrando a ceia mas vamos olhar para intercessão graças Senhor porque mesmo quando eu não posso orar o sangue de Jesus está suplicando por mim no céu que é isso queridos o que é intercessão interceder é colocar-se no lugar de outro pleitear a sua causa como se fora a sua própria causa uma das coisas mais emocionantes sobre o papel de Jesus seus ofícios é que ele está vivendo à destra do Pai intercedendo por você e por mim no dia em que você pensar que está sozinho isso é mentira você nunca está só e além disso você tem o supremo intercessor junto ao Pai que é Jesus e o doce Espírito Santo intercedendo em nós mas veja que texto mais maravilhoso onde nós vamos encontrar elementos emocionantes leiamos Hebreus 12 começando verso 22 mas tende chegado vejam só você na nova aliança chegou primeiro ao monte Sião segundo a cidade do Deus vivo a Jerusalém Celestial terceiro ao incontável número de anjos em reunião festiva olha a nossa companhia quarto a igreja dos primogênitos registrados no céu uau só tem primogênito aleluia o que que é isso queridos o primogênito tem a porção dobrada da herança mas em Cristo todos temos porção dobrada aleluia em quinto lugar chegaste a Deus o juiz de todos sexto aos espíritos dos justos aperfeiçoados e sétimo tinha que ser o sete a Jesus o mediador de uma nova aliança e o oito fala de novo o começo ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel aleluia vamos ver o contraste entre o sangue de Abel e o sangue de Jesus o sangue de Abel foi derramado contra a sua própria vontade o sangue de Jesus foi derramado voluntariamente o sangue de Abel foi derramado na terra o sangue de Jesus foi aspergido no santo dos santos no céu aleluia o sangue de Abel clamava por vingança o sangue de Jesus clama por misericórdia aleluia e esse sangue que fala no tribunal eterno a nosso favor é Jesus dizendo não há condenação para ti meu sangue já foi derramado quando o satanás se levanta para acusar e dizer aí ele cita seu nome fulano João Maria Antônio não é digno fez isso e aquilo mas vai da terra uma voz que chega até o trono da graça e se pergunta que voz é esta e Jesus proclama é a voz do meu sangue que está falando a favor de diga seu nome baunice aleluia não há condenação não há escrito de dívida tudo foi cancelado e Jesus este intercessor está ali porque o seu sangue de misericórdia fala meu favor e ele intercede junto ao pai para que eu possa trilhar o caminho da justiça e permanecer fiel até aquele dia reservado para as bodas do cordeiro então louvemos ao senhor por isso proclamando graças senhor porque mesmo quando eu não posso orar o sangue de Jesus está suplicando por mim no céu aleluia mas a sétima confissão é o acesso graças senhor porque através da expressão do sangue de Jesus eu tenho acesso a tua presença no mais santo lugar do universo oh que maravilha leiamos a palavra em hebreus 10 vamos ler um texto um pouco maior mas entenda o que é que o sangue de Jesus faz para que nós possamos adentrar as portas da sala do trono e comungar com esse Deus eterno leiamos portanto irmãos tendo coragem para entrar no lugar santíssimo como por meio do sangue de Jesus pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu isto é do seu corpo tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus aproximemos-nos com coração sincero com a plena certeza da fé com o coração purificado da má consciência tendo o corpo lavado com água limpa sem vacilar mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança pois quem fez a promessa é fiel olha aí mantenhamos o que a nossa confissão a nossa confissão a verbalização e no capítulo 3 de Hebreus 1 novamente para lembrar que vamos manter a nossa confissão Jesus este sumo sacerdote que está intercedendo por nós manteremos a confissão no capítulo 4 verso 14 de Hebreus portanto tendo um grande sumo sacerdote Jesus o Filho de Deus que entrou no céu mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé amém leia mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança novamente mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança proclamemos então dando graças graças Senhor porque através da expressão do sangue de Jesus eu tenho acesso a tua presença no mais santo lugar do universo e agora vamos a quinta vida Senhor Jesus ao recebermos teu sangue nele recebemos tua vida a vida de Deus divina eterna infinita essas foram as sete confissões que lhe demos não é tudo eu listei todas as confissões que nós podemos fazer a respeito do sangue nós ficaríamos aqui muitas horas mas apenas para lhe demonstrar o que que você tem de fazer porque aí você vai voltar a bíblia pega o novo testamento onde encontrar a palavra sangue referindo-se a Jesus pode marcar toma nota confesse mas a vida que vida é essa é a qualidade da vida que Deus tem a natureza manifesta João diz o testemunho é este Deus nos deu a vida eterna a palavra no original é zoe que significa a qualidade às vezes quando se fala vida eterna você pensa é uma vida que não acaba não 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 é a qualidade da vida que Deus tem manifesta em Cristo que nos leva a produzir o fruto do Espírito o amor a alegria a paz a bondade a fé a benignidade a mansidão o domínio próprio manifestar o caráter de Cristo porque é para isso que fomos predestinados o Espírito Santo veio regenerar o nosso espírito e trabalha em nós para que sejamos moldados na semelhança do Senhor Jesus em Levítico capítulo 17 verso 1 diz porque a vida da carne a vida está no sangue eu tenho dado a vós sobre o altar para fazer expiação por vós porque é o sangue que faz expiação pela vida sangue de Jesus não apenas representa a sua vida mas faz expiação pela nossa própria vida para que a vida de Jesus seja introjetada em nós e continuando o que João diz aquele que tem o filho tem a vida porque porque a vida está em seu filho a vida de Deus está em Jesus é a qualidade de vida santa que Deus tem portanto quando eu recebo o filho eu recebi essa qualidade de vida aleluia leia o que está na tela há mais poder em uma única gota do sangue de Jesus outra vez há mais poder em uma única gota do sangue de Jesus do que há em todo o reino de Satanás em João capítulo 6 e aqui a razão porque deixamos esta parte para o fim porque nós estamos com o pão e com o cálice diante de nós para celebrar a nossa décima nona ceia e Jesus vai falar aqui a linguagem de aliança ele vai falar exatamente do pão e do cálice então vamos olhar para este texto a luz da ceia a luz do que Cristo quer nos transmitir hoje então Jesus lhes diz em verdade em verdade vos digo se não comerdes a carne do filho do homem e não beber o seu sangue não tereis vida em vós mesmos verso 54 quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia 55 porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele assim como o pai que vive me enviou e eu vivo por causa do pai assim quem de mim se alimenta viverá por mim veja só querido entenda entenda quando você toma este cálice quando você toma este pão você está tomando elementos tangíveis representativos memoriais mas se você o fizer com o coração correto com a compreensão do que eles significam veja o que Jesus diz quem se alimenta de mim por mim viverá aqui por mim viverá como o pai vive em mim então queridos hoje ao proclamarmos estas confissões do que o sangue de Jesus paz eles o venceram pelo sangue e a palavra do testemunho significa o que a vitória está garantida para você e para mim se tomarmos posse tomarmos a palavra e começarmos a confessá-la sobre nós sobre a nossa casa sobre a nossa nação quando chegamos em primeiro aos corintios Paulo vai falar da ceia e ele diz pois recebi do Senhor vejam só os discípulos os evangelistas narraram aquilo que viram no último dia de Jesus na terra na noite em que ele foi traído Paulo converteu-se depois mas ele diz eu recebi do Senhor então aqui está este memorial a ceia o cristianismo não é uma religião ritual o velho testamento está cheio de rituais eles todos eram simbólicos mas nós temos apenas duas cerimônias de um significado extremo que Jesus nos deixou um é o batismo o outro é a ceia muito sagrada de um significado muito profundo então diz Paulo o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão depois depois de ter dado graças o partiu isto não era algo em comum sempre as refeições os judeus pegam o pedaço de pão e dão graças o vinho isso é algo normal nas refeições sendo que na Páscoa se revesta de um significado muito especial porque há muitos outros elementos Jesus faz a mesma oração que até hoje se faz bendito sejas tu Senhor Deus do universo que nos deste o pão da terra mas ele declara isto é o meu corpo que é dado por vós faze isto em memória diga em memória em memória isso que estamos fazendo aqui estamos trazendo a memória o que nos dá esperança estamos revivando dentro de nós aquilo que foi talvez apagado ou que desconhecíamos estamos lançando mão de estratégias espirituais que nos foram confiadas do mesmo modo depois de comer tomou o cálice dizendo este cálice a nova aliança no meu sangue fazer isto todas as vezes que o beber diz em memória de mim porque todas as vezes que comer deste pão bebeis deste cálice proclamareis a morte do Senhor até que ele venha então queridos leia a declaração da tela quando nós partimos participamos dessa ordenança saímos do contexto como que vamos sair do contexto não temos passado se não a cruz não temos futuro se não o seu regresso proclamamos sua morte até que ele venha diga não tem o passado se não a cruz diga não tem o futuro se não o seu regresso aleluia Senhor Jesus proclamaremos a tua morte e anunciaremos o teu regresso até que tu voltes então vamos fazer a confissão Senhor Jesus ao recebermos teu sangue nele recebemos tua vida a vida de Deus divina eterna infinita feche os seus olhos feche os seus olhos e comece a trazer sobre si as bênçãos deste sangue nós poderíamos fazer inúmeras declarações e enquanto você segura o pão e o cálice olhe para Jesus agora o que é que ele vai fazer na sua vida o sangue de Jesus lhe redime do pecado o sangue de Jesus lhe redime do pecado o sangue de Jesus dá vida a todos aqueles que bebem deste cálice o sangue de Jesus leva-nos a permanecer em Cristo e ele em nós o sangue de Jesus é o meio pelo qual Jesus comprou a você e a mim sua noiva sua igreja o sangue de Jesus é o meio pelo qual Jesus se torna a nossa remissão pela fé o sangue de Jesus nos justifica e nos salva da ira de Deus o sangue de Jesus nos redime o sangue de Jesus que estava estávamos longe de Deus mas pelo sangue nós chegamos perto dele o sangue de Jesus concede-nos perdão de todos os nossos pecados o sangue de Jesus restabelece a paz e a reconciliação com Deus o sangue de Jesus obteve redenção eterna para nós o sangue de Jesus limpa nossa consciência de obras mortas para servir a Deus o sangue de Jesus é o meio pelo qual nós entramos no lugar santíssimo com confiança o sangue de Jesus fala uma melhor palavra sobre a nossa vida do que o sangue de Abel o sangue de Jesus nos santifica e nos separa para Deus o sangue de Jesus torna-nos completos para cada boa obra o sangue de Jesus limpa-nos de todo o pecado o sangue de Jesus dá testemunho na terra juntamente com o Espírito Santo e a água o sangue de Jesus é o meio pelo qual Jesus nos lava para que nos apresentemos com vestes brancas resplandecentes diante do trono naquele dia o sangue de Jesus é o meio pelo qual nós vencemos o acusador dos irmãos levante a voz e dê graças por esse sacrifício remidor aleluia aleluia a ti cordeiro bendito tomando estes elementos da aliança a tua mesa todo nosso ser mergulha neste sangue todo nosso ser mergulha em ti alimentamos de ti bebemos de ti da tua presença da tua vida e neste momento enquanto proclamamos os efeitos do teu sangue sobre a nossa vida que os efeitos desta nova aliança começam a penetrar a vida de cada pessoa cada um que está agora sintonizado ou que há de sintonizar depois ó Deus eterno agora mesmo libera o poder do sangue uma gota do teu sangue é mais poderosa do que a mais potente bomba atômica para destruir o pecado para destruir a maldade para destruir a enfermidade a miséria a derrota e a opressão pelo que agora a tua mesa nós falamos vida nós falamos vitória nós falamos saúde nós falamos prosperidade nós falamos alegria ó aleluia e é com este espírito que partimos este pão na tua presença em comunhão profunda contigo Senhor Jesus comemos deste pão aleluia 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 graça Senhor como grande com este sangue ó sangue bendito precioso bebamos do carne assim aleluia 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 eu proclamei aqui vinte efeitos da cruz com pelo menos uns trinta versículos a respaldar mas você pode tomar a bíblia e onde encontrar a palavra sangue confesse levante as suas mãos que a graça maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo essa graça demonstrada pelo sangue remedor vertido em nosso lugar o amor indesivo do nosso Deus e Pai que nos entrega o seu próprio filho para morrer como preço da nossa redenção e a doce presença e comunhão do Espírito Santo que administra esta redenção dentro de nós permaneçam sempre alimentando o nosso coração levando-nos a desfrutar da graça do amor e da comunhão sem limites hoje e sempre amém amém e amém amém amém